O Bitcoin está a apenas 10% de atingir a sua máxima histórica. Isso significa que nós estamos na porta para poder visualizar uma nova onda de valorização, assim como aconteceu em 2021 e 2017, e ter o fim de uma tendência de baixa que já dura 7 meses e incomoda vários investidores. Entretanto, uma dúvida comum que paira entre todos os investidores é realmente a gente vai ter esse momento de alta do Bitcoin e esse novo ciclo rumo aos 100 mil dólares, ou nós podemos ter nossas expectativas frustradas, assim como aconteceu em março deste ano. Eu fiz um extenso estudo, analisando dados on-chains, comportamento dos investidores varejos e o que os investidores institucionais estão fazendo para te trazer uma resposta definitiva sobre essa questão e te mostrar quais são os próximos passos daqui para frente do Bitcoin. Então, se você investe em criptomoedas, é essencial que você assista esse vídeo, porque você vai entender muito bem como lidar depois que o Bitcoin ultrapassar a marca dos 70 mil dólares. Então, nosso primeiro questionamento para responder a essa questão, se ainda existe espaço para uma alta, é fazer uma análise profunda sobre os dados on-check. Para quem não conhece essa metodologia, basicamente baseia-se no comportamento passado dos investidores, baseado nos seus interesses e nas suas movimentações, e é um dos modelos de análise mais assertivas que existem. Eu sei que para algumas pessoas pode soar um pouquinho confuso, então cada indicador que eu vou explicar aqui agora para você, eu vou te dar antes uma explicação como ele funciona, para você ter a maior assertividade e conseguir compreender perfeitamente essa análise. O primeiro indicador que eu quero explicar para você é o MVRV-Z. Basicamente, esse indicador faz a seguinte métrica, ele pega o preço atual do Bitcoin e divide pelo preço da última vez que os Bitcoins foram movimentados. Então, se o endereço movimentou o Bitcoin quando ele estava a 60 mil dólares, ele vai fazer uma divisão bem simples. O preço atual do Bitcoin, por exemplo, é 68 mil dólares, dividido pelo preço do Bitcoin quando ele foi movimentado a 60 mil dólares. Isso vai gerar uma pontuação. Esse talvez seja o indicador mais famoso on-chain, porque ele normalmente prevê os topos do mercado quando ele é ultrapassado de dois pontos. Quando a gente observa ele aqui, a gente tem um dado muito interessante. A gente percebe que em março a gente começou a entrar na zona de perigo desse indicador. Nós não atingimos normalmente o ponto de máxima histórica, mas nós começamos a entrar nessa zona de perigo. Quando a gente analisa o momento de agora, a gente está com esse indicador neutro e até mesmo começando a dar indícios de compra. Então, a gente teria um espaço ainda significativo que permitiria o Bitcoin atingir ali a marca entre os 80 a 90 mil dólares antes desse indicador atingir ali o seu ponto de alerta, o seu ponto de possível realização ou pullback do mercado cripto. O segundo ponto que a gente vai analisar aqui on-chain são os long-term holders, que basicamente é o comportamento dos endereços de Bitcoin que estão com ativo há mais de 155 dias. Historicamente, a gente tem um aumento desses investidores no momento pré-valorização de mercado. E depois, quando o mercado se valoriza, eles apresentam uma queda. Quando a gente analisa aqui, a gente percebe justamente isso. A gente teve uma queda dos long-term holders que foi iniciada ali entre fevereiro e março do ano passado e agora a gente viu uma acumulação desses players durante esse período de consolidação. O que isso significa? Basicamente, os investidores de longo prazo compraram Bitcoin nessa consolidação, na mesma faixa de preço que eles saíram alguns meses atrás. Reforçando ainda mais que essa faixa de preço formou uma excelente consolidação para uma alta do mercado cripto. Então, é um segundo indicador positivo. O terceiro ponto que eu gosto de analisar aqui é o Meyer Multiplo. Esse indicador pega o preço do Bitcoin e divide ele pela média de preço dos últimos 200 dias. Então, ele pega o histórico dos últimos 200 dias, encontra um valor médio do Bitcoin e vai usar ele para dividir pelo preço atual do Bitcoin. Normalmente, quando ele está com um indicador acima de 2, também é um sinal de alerta. Por quê? Porque mostra que o preço do Bitcoin andou bastante nos últimos dias e existe uma distorção dele em relação ao passado. Esse indicador também está mostrando um espaço significativo para alta. Então, o que eu quero dizer aqui com você? Esses indicadores não estão mostrando que necessariamente agora é o melhor momento de compra. Na verdade, eles mostraram isso no passado, há mais ou menos um, dois meses, especialmente nas quedas que a gente teve no início de setembro e no início de agosto. Inclusive, quem era Dom CryptoPro, eu comentei que aquele era um momento bom de comprar e se posicionar e muita gente saiu feliz porque comprou ali algumas altcoins com um Pendle que já está mais de 100% no lucro. Mas, o ponto é, daqui para frente a gente ainda tem um espaço, sim, considerável que a gente poderia romper essa valorização do Bitcoin. E se você está curtindo até agora o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal porque isso é fundamental. Eu sempre busco trazer mais insumos e mais informação para você aproveitar o mercado. Mas beleza, Orlando, entendi que existe espaço. Mas o que pode jogar o preço do mercado para cima e o que pode ser um fator que pode preocupar o mercado para eu tomar a decisão se vale a pena ou não me expor agora e continuar me expondo depois que o Bitcoin superar os 70 mil dólares? Vamos lá que eu separei cada um desses pontos. Primeiro, eu quero entender o que foi os fatores que puxaram o mercado para cima ou seja, ajudaram o mercado a se valorizar. O primeiro grande motivo disso são os ETFs do spot de Bitcoin. Só para você ter noção, nos últimos 5 dias a gente teve uma entrada de mais de 2 bilhões de dólares nesses ETFs. E se vocês observarem aqui pelo gráfico, fica evidente que nesse período de consolidação os investidores institucionais aproveitaram para se posicionar no mercado. E isso vem muito do cenário macroeconômico. Atualmente, nós temos um momento em que 3 dos 5 maiores bancos centrais estão injetando grande capital dentro do mercado tradicional. A gente tem o Banco Central Chinês fazendo um estímulo de mais de 1 trilhão de dólares. Nós tivemos agora dados referentes ao Banco Central do Reino Unido mostrando que a inflação está abaixo do esperado permitindo que eles continuem o processo de corte de juros. E por fim, nós tivemos o Banco Central Europeu fazendo o terceiro corte de juros nesse ano também reforçando toda essa postura de injeção de liquidez global. Inclusive, muitas pessoas já sabiam de tudo isso que eu estou falando porque elas estavam inscritas de formas gratuitas no Crypto Today. Se você não sabia dessa oportunidade, basicamente é o e-mail que eu mando todos os dias te mostrando os melhores insights do mercado. Airdrops, oportunidades de investimento, momento macro, análise on chain e muito mais. Se você quer ter acesso a ele de forma 100% gratuita e não demora nem 20 segundos para ter acesso a essa informação que lê durante 3 minutos do seu dia pode mudar os seus investimentos, basta ir no link do comentário fixado que eu estou deixando aqui e se inscrever lá. De quebra você ainda ganha acesso a um grupo secreto do WhatsApp que eu mando áudios diários te atualizando sobre tudo que é de mais relevante e você fica à frente da maioria do mercado. Já fez isso? Já aproveitou essa oportunidade? Perfeito, então volta aqui, vamos para o vídeo. Eu sei que você já deixou o like também. E vamos entender agora se também existe espaço nesse sentido olhando para os investidores de varejo e o que são os próximos catalisadores que podem impulsionar o mercado. Quando a gente vai fazer análise dos investidores de varejo eu gosto de observar duas coisas. Google Trends e também a relevância de apps de cripto. Então vamos começar pelos apps de cripto. Em março a gente teve o app da Coinbase chegando na posição do top 20 de baixados dentro ali da App Store. Hoje ele está na posição dos 440. O que isso significa? Isso significa que ainda não teve entrada do investidor varejo. Isso também pode ser comprovado quando a gente observa o número de pesquisas sobre o termo cripto que também está na sua mínima anual e muito longe da sua máxima ali nos ciclos anteriores. Isso reforça ainda mais essa tese para a gente que a gente ainda tem espaço de forma significativa para ter uma maior entrada no investidor varejo. Então as pessoas ainda não estão interessadas. Entretanto, tem dois pontos de alertas aqui que a gente precisa também destacar. O primeiro ponto é que a gente está observando uma alavancagem significativa do mercado. A gente bateu a máxima histórica em termos de contratos futuros em abertos. O que significa, Orlando? Basicamente tem muita gente apostando ou muito contra ou muito a favor do mercado. Muito possivelmente uma boa parte desses contratos são contratos advindos da CME, que é uma bolsa institucional, de investidores apostando contra o mercado de cripto porque eles compraram os ETFs e estão fazendo ali uma arbitragem de funding em relação a isso. Que é uma operação um pouquinho complexa, não vou entrar em muitos detalhes, mas isso acaba inflando os contratos futuros. O fato é que o mercado está, de certa forma, alavancado e a gente pode ver movimentos mais bruscos de preço, sejam positivos ou negativos, e é importante a gente ter um pouco desse cuidado. O segundo ponto que é importante destacar para ter cuidado, mas eu não acho que tem de acontecer, é que a gente pode ter movimentação de bitcoins adormecidos nos Estados Unidos. A grande verdade é que os Estados Unidos tem quase 14 bilhões de dólares em bitcoin, controla cerca de 1% do supply, que foram ativos apreendidos em operações policiais, especialmente a operação do Circo World, que era um dos maiores sites de vendas ali via a Darknet, que foi quebrado em 2014 pelo FBI. E nesse caso aqui, a Corte dos Estados Unidos aprovou a possibilidade de venda de 4,4 bilhões de dólares desse site da Circo World de bitcoins, e a gente poderia ter um cenário parecido com o que aconteceu com o governo alemão. Particularmente, eu não acredito que isso vai acontecer nos próximos 25 dias, mas pode ser um ponto de alerta. Agora, o último fator de alerta que é interessante a gente comentar aqui é em relação às eleições dos Estados Unidos. As eleições dos Estados Unidos podem ser um grande catalisador para o mercado, como também um problema. Se a gente tiver a vitória da Kamala Harris, a tendência é que isso possa ser um problema para o mercado cripto. Entretanto, quando a gente faz análise de mercados preditivos, a gente percebe que a gente tem uma probabilidade de mais de 60% da vitória do Trump. E nesse caso, sinceramente, prepare-se, porque aí entre o dia 5 de novembro e dia 8, a gente poderia ter uma valorização significativa no mercado com a confirmação da vitória do Donald Trump. Não estou fazendo aqui nenhuma analogia política, mas o fato é que o mercado cripto e o mercado de capitais como um todo tem um favoritismo por ele em comparação à Kamala. Então, por isso que a gente poderia ter esse movimento. Além da questão do Trump, os outros dois pontos que a gente precisa destacar é a postura de corte de juros dos Estados Unidos. Nós estamos tendo uma continuidade desse processo, o que é muito bom. Então, se a gente tivesse continuidade desse ciclo junto com os outros três grandes bancos centrais, Banco Central Chinês, Banco Central do Reino Unido e Banco Central Europeu, a gente tem uma perspectiva muito boa do mercado continuar crescendo, recebendo liquidez. E, por fim, a questão dos ETFs, spot de Bitcoin, que os institucionais realmente estão apostando e apostando alto. Não à toa que a gente atingiu a marca dos 20 bilhões de dólares de ativos sob gestão. 10% desse capital entrou apenas nos últimos cinco dias. E essa marca, só para você ter uma noção, a gente fez aí em menos de 10 meses. Os ETFs de ouro demoraram mais de cinco anos. Então, isso mostra como o mercado cripto está aquecido e está forte. Então, se eu pudesse te dar a minha conclusão e a minha visão sobre o que eu faria aqui quando a gente tinge os 70 mil dólares, ela é bem simples. Eu acredito que a gente tem espaço para uma valorização maior. E sim, eu acredito que a gente vai ultrapassar essa máxima que a gente fez marcando ali em março. Se esse cenário continuar assim, a perspectiva macroeconômica é muito promissora, a perspectiva do cenário regulatório é muito promissora e os grandes investidores estão comprando. Então, para mim, agora é o momento de você focar no mercado cripto, rebalancear a sua carteira, se posicionar da forma certa para estarem o máximo de resultado, o possível. Assim como nós estamos fazendo ali dentro da nossa comunidade fechada, o CryptoPro, que a gente está fazendo todo esse processo de direcionamento para usufruir o máximo do mercado de cripto. Porque a gente sabe que nessa janela de oportunidade da Bull Run é o momento que você colhe os maiores resultados. Por isso, eu reforço, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like para você continuar recebendo todos esses vídeos de qualidade e também se inscrever no Crypto Today, porque lá eu te atualizo sempre e quando eu abrir as minhas vagas do 1CriptoPro, você também vai ser o primeiro a ser avisado para conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou deixar aqui dois vídeos recomendados para você conseguir acompanhar. Um grande abraço e até logo.